Música Oi todo mundo Gente, seguinte, mais uma semana Começando mais um Jornal Nacional no Uau Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito, ativa as notificações Pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Se você gosta do jornal, se você gosta Dos vídeos, já curte, já Compartilha com seus amigos pra ajudar Na divulgação do canal, que é muito importante Estamos quase chegando a 170 mil Iscritos Dá vontade, não é? Arroba Mas enfim, já quero começar o Jornal Nacional de hoje Mostrando uma imagem maravilhosa Que eu acabei de ver, na verdade, no Instagram O Liam, não é verdade? Que tá aí com o bolo E eu não sei o que é mais gostoso, o bolo ou o Liam Se alguém me desse, eu pegava os dois Comia os dois E muitas coisas aconteceram durante esse final de semana Não comentei muitas coisas Esperei pra chegar o jornal pra poder fazer vídeo Comentar, como por exemplo A Ali O bolinho Ali fez sua primeira apresentação A insolo Não foi a primeira apresentação Mas assim, foi a primeira, né? Depois do Iate das Meninas Maravilhosa Cantou música nova, né? Que a gente já dá pra ouvir Que vai ter uma coisa pegada meio latina Negócio, né? Espanholinha Ali merece o mundo, gente Merece o mundo Estamos aqui apenas pra enaltecê-la Dá uma olhadinha aí Um pedacinho da performance Por falar em Ali, né? Temos também a Normani Que fez aí Participou do tributo da Janet Jackson E foi maravilhosa, né? Aclamada pela crítica e pelo povão Que é a outra que tá merecendo o mundo, né, gente? A Normani merece o mundo E tá conquistando Dá uma olhadinha aí também Um pedaço da apresentação da Normani E, enfim Só babem Por falar em Babá, né? Com a apresentação da Normani Também tivemos fotos da Normani E... Dá vontade até de colocar na vida do dia Mas não vai ser essa não E por falar em Ali E por falar em Normani Vamos continuar aqui nessa linha, né? De falar das meninas Vamos falar de Camila Cabello A Camila atingiu aí Um bilhão de streamings, né? De Havana No Spotify Ela já tinha alcançado um bilhão A primeira mulher a alcançar um bilhão Num áudio Acho que a primeira pessoa até Que ia alcançar um bilhão Num áudio No YouTube E conseguiu no Spotify No Spotify já Na primeira mulher Quer dizer Se eu fosse o prefeito O presidente de Havana Sabe o que eu faria? Eu colocaria lá várias ruas Com o nome de Camila Cabello Que é dona e proprietária de Havana E o Sean disse Que poderia sim Estaria sim disposto A fazer um fitting Com os meninos do BTS E choca zero pessoas Porque todos querem fazer Fitch com um menino do BTS Ah, Luiz, eu não acredito Que o Sean gostaria de fazer Fitch com esses meninos Pô, querida, você não acredita Mas eu tenho como provar O próprio Sean Na língua Na boquinha dele falando E, né? Seria maravilhoso Então assista aí o vídeo What about BTS? So, you said a while back That you were working on a song With those guys But you'd not quite Got the time together To finish it off Is that still happening? We never started a song But I think we both I mean, considering I've seen Many interviews Where they've been asked about this And I'm sure they've seen them About me We want to work with each other But yeah They're also traveling the world At this crazy speed So, if we get together Even if we get together For like a show I haven't even played Like been on the same bill As them So, if that happens A song will come I hope I'm going to talk about Feetings aí De K-pop Não é mesmo Saiu um rumor De que a Dua Lipa Faria um feating Com as meninas Do Blackpink É real Não sabemos ainda Não foi divulgado Mas Dá vontade Dá muita vontade Imagine Rainhas Da Coreia Com a rainha Do que? Quer dizer Mas morrer no Number One Isso eu tenho como provar Porque enfim Blackpink Ele é uma revolução Por falar em UK Rainhas e reis E tudo mais Louie Thomson Que tá participando Do X-Factor Todo mundo sabe disso Tava aí Ouvindo One Direction Com A gente não gosta De falar o nome dele Mas enfim Simon Oitava com o Simon Ouvindo One Direction No carro E aí ele disse Ai eu vou até ler Isso aqui gente Meu melhor amigo Meu melhor amigo E eu estávamos em casa Outro dia E ficamos escutando Os álbuns Da One Direction O segundo Terceiro e o quarto Apenas amando as músicas Relembrando as memórias Louie no The X-Factor Gente vem um negócio desse né Ainda depois de saber que a tia Karen disse que os meninos iriam voltar em 2020 É demais pro meu coração Peguem a bombinha Por favor E no momento It Malia de hoje né Eu tô na sequência né gente Tô falando das meninas Que foram da Fifth Harmony Tô falando das meninas Que foram da One Direction Que são da One Direction Que são da Fifth Harmony Vou falar do Naio No It Malia Porque uma criança Subiu no palco Ele chamou a criança Que tava no showbê E cantou Slow Hand com a criança Quer dizer gente It Malia Que coisa mais linda E para cada momento It Malia Vocês sabem que tem um momento Ave Maria Deus é mais Que horror Que vai pros meninos do 5 Seconds of Summer Na verdade não é pra eles Mas é pro clipe de Valentine Saiu aquela porcaria Mas não era oficial Só que aí os trustinhos Que eles tão postando Dá a entender Que vai ser outra porcaria Não vou ter como defender Pois a gente vem aqui Faz vídeo expondo Né Esmurrando as poques Aí vem aqui O povo dizer Ai você é ridículo Você não é fã Fã eu sou Gosto Amo Mas também não sou cego Não sou idiota Uma coisa que parou A internet Paz Esse final de semana Na verdade Esse final de semana Semana passada Também Foi Primeira temporada Ó gente Vamo lá Primeira temporada De Riverdale Tem um duelo Entre a Cheryl Com a Verônica Dançando E aí a galera Tá dizendo Ah a Verônica Foi melhor Ah a Cheryl Foi melhor Ah pipipipopopop Pelo amor de Deus Cheryl é maravilhosa Rainha Dona das carregas Ali nas costas Muitas vezes Verônica é outra Maravilhosa Que as vezes Só perde o brilho Porque fica Com aquele embuste Do Archie Que pelo amor de Deus Mas se bem Que as cenas Com ele e ela Né As Hot Pelo menos também Salvo Carregam A Cheryl nas costas Vocês acham Que eu vou ficar Ah esse é melhor Esse é pior Vem do Cheryl Maravilhosa E vem do Verônica Maravilhosa Claro que não Eu vou querer as duas Eu vou enaltecer as duas Me respondam vocês Vocês acham Que tinha que ter isso Gente Vocês tem como escolher Dizer assim Ah essa é melhor Essa é pior Claro que não E a Camila Cabel Está dando uma de guru Eu não podia perder essa piada Estava respondendo As pessoas no Twitter Dando uma de conselheira amorosa Conselheira pessoal Da vida das pessoas E aí gente A Camila ensinou a você Como se assumir Como mostrar para o mundo O que você é O que você é Uma arroba perguntou para ela Deixa eu ver aqui Como eu me assumo Para as pessoas Eu sinto que é a hora Mas eu também estou com medo Quer dizer Arroba maravilhosa Perguntou para a Camila Com ansiação Chocando zero pessoas A Camila disse Eu amo o que você disse Eu sinto que é a hora Eu acho que você deve ouvir O que você Peraí Eu acho que você deve ouvir O que a sua intuição está dizendo E se você acha que está pronto Enfrente o medo E faça Quer dizer gente Minha Fave É maravilhosa né Que é uma rainha LGBT Tá dizendo para a menina Para fazer Quando ela se sentia Camila Use as suas palavras Para você mesmo Tá querida Porque a gente fica forçando Muitas vezes né A Camila sair do little armário A gente força Mas assim Camila Fica à vontade Quando você estiver segura Você faz E por falar nisso Temos que ter Cameron Essa semana Muita Cameron Essa semana também gente Porque assim Camila foi para Miami Camila está em Miami Na verdade E está feliz Por estar em Miami Postou foto Que estava feliz Estando em Miami Só que aí Quem lembra Que o guru Se mudou para Los Angeles Para ficar mais próximo De Camila Mesmo assim Camila disse que Pasme Está feliz Por estar em Miami Bem longe de Los Angeles É não Luiz Ela está feliz Porque está lá Com a família dela E tal Ok Mas sabe quem também Mora em Miami Lauren Não é verdade Quer dizer Lauren mora em Miami Então eu sei Onde é que está A felicidade da Camila Daí vem os pirocanais Eles dizem Mas não Mas não Pelo amor de Deus A Lauren Não Camila está feliz Por causa da mãe Por causa do pai A mãe dela Ela vem todo dia Que está encontrada Na saia dela O resto da vida Já a Lauren Nem todo dia Não sei Via FaceTime Que aquelas fases No FaceTime Eu acho que sim Cameron estando em Miami Nada mais justo De Camila estar feliz Choca Zero Pelo total De zero pessoas E aí na vida Do dia de hoje A gente Vai ficar Com o encontrinho De Shawn Mendes Com os meninos Da The Vamps Quer dizer Eu No íntimo No íntimo Eu sinto um negocinho aí Entre o Shawn E o Brad Imagine o Shawn E o Brad Tendo uma relação Eu queria que tivessem E me adotassem Eu ia amar E aí os meninos Da The Vamps E o Shawn Se encontraram Sentaram aí Juntinhos E a gente não sabe Nem onde querer Sentar com essa foto Isso que merece A lambida do dia de hoje Vamos lamber Ah Luiz Não gostou De lambida Do dia de hoje Eu não ia sentar Em um lugar nenhum Eu ia sentar Num banco Eu sou imonda Quer dizer imonda Eu não preciso nem dizer Nada a você Nem esburrar a você Sua porta Porque assim Você tem do Shawn Você tem dos meninos Eleventos Pra sentar no colo Você quer sentar num banco Quer dizer Alguma doença Você tem Ou não Né Às vezes Você não passa De uma Sapatonos Eu sinto longe O cheiro de couro Mas agora Eu quero saber de vocês Gente O que é que você Dá a sentir Tudo isso Comenta embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou Então é isso